Ele tem o direito de argumentar com a torcida? E se foi legal, se não foi, para nisso aí. Pô, parece que o Joaninha ali fechou com o Corinthians. Por que posso falar um negócio? Parece que não, tá em negociação. A mulher gosta mais de falar até quando acontece do que quando acontece, entendeu? Aí tem uns vagabundos da internet aí querendo falar com você, filho. E pelo amor de Deus, entre na comunidade oficial do Palavra de Costa no Orkut, que nós precisamos mostrar que tem quem escute esse programa. E é o seguinte, quem participar da comunidade oficial vai ter direito a... Ai, 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 ai. Vem cá, é verdade que tu matava gata, dava tiro em gato? Ah, eu já matei dois. Mas não era no tiro não, era no machado. Que isso? Então mata uns gatos aí e faz um churrasco pra gente. Ai, 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 ai Obrigado.